O que começou com um galinheiro atendendo 70 pessoas, se transformou no maior complexo de saúde filantrópico do Brasil. E hoje, as obras sociais Irmã Durce atendem por dia 2 mil pessoas. Por esses corredores é possível ver todos os dias pacientes, acompanhantes, profissionais e voluntários. Mas uma presença que não é vista, mas é sentida por cada um, é a do nosso anjo bom. Os funcionários tinham uma cara idosa, bundosa, amorosos com o paciente. A mesma coisa que Irmã Durce tinha. A Osídia é dividida em 21 núcleos. 20 deles ficam no complexo de Roma em Salvador. São 19 no campo da saúde. Outro núcleo é o Memorial Irmã Durce, onde estão guardados momentos importantes da história da Bem-Aventurada por meio das 800 peças expostas no local. Além do Centro Educacional Santo Antônio, que atende mais de 780 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Simões Filho. São mais de 3 mil pessoas trabalhando para garantir que a missão da Irmã, de amar e servir, continue firme e forte. Tem quem seja remunerado e tem quem faça pelo simples fato de querer seguir os mesmos passos da freira. Fico encantada com isso aqui. Acho que o trabalho de Irmã Durce, para mim, me faz bem. Me sinto feliz, muito feliz, cada dia mais. E se tivesse condições de saúde, faria mais. Além dos 2 mil atendimentos por dia no complexo de Roma em Salvador, são feitos por ano 2 milhões e 200 mil procedimentos ambulatoriais, 12 mil cirurgias e mais de 18 mil internamentos. Para sobreviver, a instituição conta com recursos do Sistema Único de Saúde e de convênios com organismos estatais, além de doações e venda de produtos. Eu diria que se não fossem as doações, nós já teríamos que ter descontinuado uma série de serviços aqui. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, nós fechamos com um prejuízo de 11 milhões de reais. Então as doações são essenciais para que a gente possa dar continuidade ao trabalho que é feito. E sobrevivendo, a missão de Irmã Dulce, futura Santa Dulce dos pobres, permanecerá sempre viva. Tão viva quanto a emoção de Roque, que se transforma em lágrimas ao lembrar que ele nasceu de novo. Coisa que eu nunca tive, estou tendo. Muito carinho, muita amor.